Os melhores vinhos presentes no Expo Vines Brasil para destacá-los como referência nos mercados nacional e internacional. É um prazer em vez de estar aqui outra vez, é a décima vez que nós fazemos esse concurso. Eu queria, antes de mais nada, agradecer os jurados, eram 14, eles vieram para escrito 12, dois não puderam vir no último momento, eram, sempre eram 12 jurados, esse ano a gente aumentou para 14. Tinha o Jorge Carrara, o Jorge Carrara estava viajando, o Jorge Carrara entrou com uma novidade que é um dos mais expressivos jornalistas da nova geração brasileira, que é o Marçal Lima. E o Luiz Orta, que é o novo colunista de vinho da Folha de São Paulo, da revista da Folha de São Paulo, e justamente a coluna dele estreava no sábado, no domingo, fechamento, era no sábado, e ele não pôde comparecer isso na última hora. Ele veio se anunciar que é o grande legado, não sei o que falar, Jorge. O grande legado é o Bruno de Champenor. É o premiado é o Bruno de Champenor. Portados entra champanhe, tró seco, entra cava, entra espumante do mundo inteiro. Então foi exatamente o espumante do mundo inteiro, mas especificamente o novo mundo é que ganhou. E ganhou um livro. Esse não teve um empate no primeiro lugar, não. Ganhou uma média eletrônica e ganhou com vários gols. O ganhador é um espumante da Nova Zelândia, que é o Hunter's Mirumiru Rizan. A categoria Bancos Brasileiros é uma categoria que tem surpreendido nos últimos anos. Os produtores nacionais davam muita importância contra o segundo ano aos anos 15. Mas, particularmente, no que diz respeito ao Balcânio, nesses últimos três ou quatro anos, a qualidade dos brancos nacionais subiu bastante. E foi uma categoria bastante disputada, bastante disputada. O ganhador é um sauvignon blanc. Tinha uma briga entre um sauvignon blanc e um chardonnay. Então foi uma briga meio dura. Acabou ganhando um sauvignon blanc da Dom Guerino, que é o Dom Guerino Sinais Sauvignon Blanc. Essa categoria foi decidida nos primeiros lugares. Os dois vinhos, com dois vinhos empatados, exatamente, elas tinham três vinhos empatados. Três vinhos empatados com a mesma média final. E o vinho, e o vinho ganhador, ganhou, então, pelo número de primeiros lugares. Vou dizer mais, não é nem pelo número de primeiros, o número de primeiros lugares, porque até o número de primeiros lugares, o vinho empatou com o segundo colocado. E esse é uma surpresa. Esse vinho é da Eslovenia. Beleza! 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 Aplausos Rosadas tinha... não tinha muitos vinhos, nunca tem muitos vinhos na categoria Rosadas. E dessa vez tinha alguns rosados nacionais que foram surpreendentes nesse tempo. Surpreendentes muito tempo. Mas não tem jeito. O vinho é sempre o vinho da Provence. E o ganhador, com uma média bastante alta, bastante, ganhou com algumas sobras do segundo colocado, é o vinho, que é o Dom Mendes Cielo Cotona Roanjo, 2015. Esse vinho não está no Brasil, esse vinho está no stand. Eu vou contar a história do produtor. Na primeira Expo Vines, que eu, primeiro, segundo Expo Vines, que eu fui consultor, teve uma degustação, foi a primeira, foi a primeira, quando um convidado internacional foi o Steven Spurrier. E o Steven Spurrier é aquele jornalista do ex que foi o mentor do julgamento de Paris. O julgamento de Paris foi aquele desafio entre vinhos californianos e vinhos americanos, onde ganhou um vinho americano, isso causou uma polêmica, e, inclusive, grandes transformações no mundo do vinho de Atacar. Aliás, esse ano, o desafio de Paris está fazendo exatamente 40 vinhos, foi em 1976, foi o dia 23 de maio de 1976. E o Steven Spurrier tinha escolhido vários vinhos para ele apresentar, e veio um produtor nacional, que estava começando, e queria colocar o vinho dele na apresentação. Não, nem aqui, eu era uma família que tinha começado, tinha começado muito bem, tinha feito um grande trabalho do vinho dele, um grande trabalho de vinificação, mas tanto fizeram que eu e o Steven fomos gostar os vinhos desse produtor. Bom, tanto fez que o Steven perguntou, vamos colocar assim, a gente colocou o melhor desse produtor. É esse que ganhou esse vinho, esse vinho nacional, e que foi uma boa briga, o segundo colocado, foi uma boa briga, mas ele foi um ganador. Esse foi um dos que ganhou como primeiro lugar. É o Lídio Carraro Aros Taná. O Tito Dom Muro é da Chile, Argentina, principalmente, é sempre uma briga, mas não tinha só Chile e Argentina, não. Tinha vinhos da Nova Zelândia, e foi uma briga, uma briga boa, aliás, muito boa. Tinha dois vinhos da Nova Zelândia, e foi um problema. Vocês imaginam os jurados, esse que escreveu duas vezes, se imaginam os jurados que pela frente dos vinhos argentinos e chilenos, que são intensos, robustos, comparados com, na mesma bateria, com vinhos da Nova Zelândia, que são mais elegantes. Mas os jurados souberam ao número, dividir bem. Mas quem ganhou foi o vinho chileno, e o vinho chileno bastante bom. É o Balena Azul Family Reserve, das Survales do Chile. Bom, essa categoria que foi mais disputada, não só por causa do número de vinhos portugueses, por muitos dos produtores portugueses daqui da terra, mas também por alguns vinhos espanhóis de altíssimo vinho, mas altíssimo vinho. Essa foi talvez a melhor categoria de vinhos, não só qualitativos, mas em termos também de disputa. Foram, as duas mesas tiveram bastante trabalho, e nós acabamos, inclusive, cada mesa selecionou três amostras, e essas três amostras, e essas três amostras de cada mesa, foram para o tirateima final, ou seja, o tirateima final, com os doze jurados, degustaram seis vinhos. E o primeiro colocado foi um vinho da Espanha, e um vinho do Priorato, chamado Rodermas, da Portão Bodegas e Novas. Boa brega entre França e Itália. Eu ganhei um vinho italiano. Eu ganhei um vinho italiano, e na Itália teve uma boa brega entre Piemonte e Toscano, que eram as duas categorias que estavam mais representadas. Boa brega boa, mas ganhei um vinho da Toscana. O vinho da Toscana é o imperante olhino da vinícola Castelvec. Como é o último, o Jorge passou para mim, então eu vou anunciar. Vencedor da categoria Fortificados e Doce é o Quinto, Quinta do Sagrado, Vintage 2011, apresentado por Quinta do Sagrado. Aplausos. 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 Aplausos.